Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe Jaciara. Tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem-são, manha! Meu nome é Paulo Nuno D'Ogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 231. A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos são filhos de fé. A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos são filhos de fé. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 231. A pergunta dos irmãos não foi uma pergunta que precisa de uma pergunta sobre doutrina, e sim sobre o que eu acho, o meu pensamento sobre o daime e o xamanismo na Umbanda. Como eu vejo isso? Então eu vou responder segundo a minha doutrina, como eu sempre respondo aqui. Todas as perguntas do nosso canal é segundo a nossa doutrina. Eu não tenho nada a ver, eu não posso responder, na realidade, sobre a doutrina dos outros irmãos. Eu respondo sempre sobre a minha doutrina. Quando se fala de doutrina, nós estamos falando dos modos litúrgicos que são realizados na casa, no terreiro de cada chefe, de chefe de terreiro, de cada dirigente espiritual. O daime é uma erva de poder, é a ayahuasca. É a ayahuasca, a pessoa toma, toma a ayahuasca, para poder fazer uma conexão espiritual, para poder se encontrar com o seu eu individual e buscar ensinamentos espirituais. No daime que eu conheço, que eu conheci, era proibido a manifestação mediúnica. A pessoa tinha que tomar o daime e através do daime acontecia o encontro espiritual com as entidades ou com o mundo espiritual. Na Umbanda que eu pratico, na nossa doutrina, nós não aceitamos tomar o daime, na nossa doutrina. Nós não precisamos tomar o daime para se encontrar com o mundo espiritual, porque nós já encontramos o mundo espiritual com as nossas incorporações, com as nossas giras, com os nossos trabalhos mediúnicos, na nossa doutrina. Agora, se você faz um daime, eu quando fui tomar, eu pedi para minha mãe de santo, minha mãe posso ir, para minha mãe, mãe eu quero conhecer, posso ir? Eu ainda levei uma bronca das entidades. Você só foi por curiosidade, você não abriu o seu coração para poder estar ali. Você tinha que ter pela sua fé. Aí eu falei, mas a minha fé está na Umbanda, então fique na Umbanda. Então, na nossa doutrina, meu irmão, nós não usamos o daime. Se algum filho de santo meu chegar e me falar, pai, eu quero ir tomar o daime, que Deus abençoe, filha, vai e toma o daime. Na minha casa nós não tomamos. Porque eu acredito que o encontro com o espiritual é através da manifestação mediúnica e através dos encontros que nós temos nos nossos trabalhos. No daime, o encontro com a espiritualidade é através da erva de poder, que é a ayahuasca. Aquela erva de poder vai mexer com o seu sistema nervoso, mexe com a sua emoção, assim como é na incorporação. Na incorporação, mexe com o seu sistema nervoso, mexe com a sua emoção e a incorporação promove o encontro com a espiritualidade. O daime é a mesma coisa. Mexe com o seu sistema nervoso, mexe com a sua emoção e promove através de conexões espirituais, encontro com a espiritualidade. Na nossa doutrina, nós não precisamos tomar o daime para encontrar, para haver encontro com a espiritualidade. Nós nos encontramos através das manifestações mediúnicas. Mesmo porque no daime, pelo menos o que eu conheci, é proibida a manifestação mediúnica. Agora, eu não posso falar das outras casas, eu não posso falar do xamanismo em si. Agora, se a casa faz um ritual de daime fora dos trabalhos de Umbanda, completamente à parte dos terreiros de Umbanda, é uma coisa da casa. A casa está agregando, agregando outros conhecimentos. Eu não faço isso, mas cada dirigente conduz a sua casa como ele acha que tem que conduzir. Então, irmão, é isso que eu acho do daime, do xamanismo. São filosofias de vida, de encontro com a espiritualidade. E eu acredito assim, meu irmão, desde que promova uma ação benéfica para o ser e que possa promover a elevação espiritual dele, está tudo bem. Eu só acho que não pode misturar. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Todo mundo fala isso. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Se a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, então nós não podemos colocar trabalho de Umbanda e o daime junto. Se for em dias separados, aí é coisa de cada doutrina, de cada terreiro. Juntos nós não podemos colocar. E na nossa casa, nós nos preparamos para as manifestações mediúnicas, acendendo velas para o anjo de guarda, firmando as nossas forças e tomando banho de ervas. O conceito de se encontrar com a espiritualidade para nós é através da manifestação mediúnica. Eu já tive a experiência com a Ayahuasca, eu tive. Foram boas experiências. Mas, a minha fé está na Umbanda. É o que eu tenho a dizer. Não critico, mas na minha casa eu não aceito. A minha casa é trabalho de Umbanda. Tá bom? Se outras casas fazem, desde que promova uma ação benéfica para o ser e para o Espírito, nós não podemos falar nada. Não é isso? Desde que o Espírito esteja evoluindo, que a pessoa esteja evoluindo, não podemos falar nada. Tá bom? Me fundamenta. 231. Abraço! 2. 2. 2.